Vamos cestar com uma boa notícia, e diria eu, que vivo pesquisando o chorume da internet pra tomar o pulso do país, notícia boa e surpreendente, a satisfação de morar no Brasil subiu em um ano, senhoras e senhores, de 59% pra 74%, segundo pesquisa Datafolha. Veja só, 15% de brasileiros que não estavam satisfeitos agora estão. Bom, essa é a hora que o patriota que quer se mudar pra Argentina fala que não confia em pesquisa. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se, deixe o seu like ou o seu dislike e o seu comentário, que é sempre muito importante e soma bastante ao debate. 98 pessoas, eu podia ter arredondado pra 100, foram lá na Amazon pra dizer que o meu livro é bom. É a melhor propaganda. A nota é 4,9, eu podia arredondar pra 5. Então se você quiser se divertir, se emocionar e ainda refletir sobre momentos dramáticos da nossa história, clique no link que tá no post fixado, compre seu exemplar. É uma publicação independente, nem submeti a editoras porque eu tinha pressa pra lançar, então o boca a boca é muito importante. Se você comprou, leu e gostou, espalhe a boa notícia e também vai lá deixar uma notinha boa. Mas boa notícia mesmo é essa, é saber que 74% dos brasileiros estão satisfeitos morando aqui e que esse número era bem menor há menos de um ano. Considerando-se que esse é um país historicamente cruel com o seu povo, a média salarial é baixa, a distribuição de renda é ingrata, as condições de transporte, saúde, moradia, educação estão longe de ser as melhores, enfim. Enfim, considerando-se que não vivemos num paraíso, esse é um dado importante sobre o qual vale a pena a gente pensar um pouco. Quem tá aqui comigo tá aqui porque se interessa por política, porque tem suas opiniões. Algumas pessoas têm opiniões muito fortes, têm muita convicção nas suas opiniões. Então, quando a gente confronta esse dado, 74% das pessoas estão satisfeitas morando aqui com o resultado das últimas eleições, que mostrou um país politicamente dividido quase ao meio, com uma vitória apertada de um dos lados, uma coisa fica bem clara. Salta aos olhos. E é uma coisa que me enche de alívio. Sabe do que eu tô falando, minha amiga e meu amigo que me acompanham? Eu tô falando que pelo menos metade das pessoas que votaram na reeleição daquele ex-presidente golpista de extrema-direita não deixa a paixão política atrapalhar a sua qualidade de vida. Não deixa o fato de ter votado no candidato derrotado tirar o seu prazer de viver no Brasil. Sua satisfação com a vida aqui no seu país. Isso fica ainda mais claro num outro dado da pesquisa. 83% dos entrevistados disseram ter orgulho em ser brasileiro contra 77% há exatamente um ano. Ou seja, somos 83% de verdadeiros patriotas. Porque esse é o espírito real de patriotismo. Não é rezar pra pneu, pedir ajuda de extraterrestre e implorar por golpe militar. É ter orgulho de ter nascido aqui. Isso aponta pra uma, entre duas coisas boas. Uma das possibilidades é o país tá distensionando a medida, talvez, em que não tenha virado uma Argentina em seis meses e nem pareça tá próximo de virar uma Venezuela agora que tá completando um ano de governo novo. A outra possibilidade, essa pra mim mais clara, é a de que, na verdade, tudo o que a gente tem dito aqui se confirmou. Os barulhentos, os truculentos, os inconformados, aqueles que acham que foram roubados nas urnas, aqueles que se sentem a maioria, que tomaram pra si nossa bandeira e a camisa da seleção, são um grupo pequeno de extremistas, arrogantes, que se acham Brasil. Porque esses são os que dizem que não estão satisfeitos em morar no país. E eles são, quantos? Míseros 26% da população. É muita gente? É. Mas é a minoria ruidosa. E é sempre bom a gente se lembrar de que eles são a minoria ruidosa. Porque nesse momento, lá no pequeno mundo deles, eles têm plena convicção de que juntar uma comitiva de extrema direita pra ir à posse do argentino histriônico, que se aconselha com o espírito do cachorro morto, é um grande feito diplomático. Enquanto isso, na vida real, notícia de hoje também, o Joe Biden tá pedindo ao governo brasileiro que interceda junto ao Maduro pra baixar a bola dele. Eu já disse nesse canal, e repeti hoje no My News, onde eu participei do programa da Alice Rabelo ao meio-dia, que o Lula deveria ser mais vocal na sua crítica ao Maduro e essa palhaçada do Maduro, palhaçada eleitoreira, que ele tá aprontando lá com a Guiana, cujo U se pronuncia segundo o dicionário Hawaes. Mas em Portugal é Guiana. E nem aqui é consenso acadêmico. Gente, eu parei o texto pra comentar a pronúncia de Guiana. Trívia. Isso é cestar. Mas enfim, esse discurso cheio de dedos, por se tratar de um assunto de outros países, não se aplica à discussão de uma possível guerra nas nossas fronteiras. O Lula tinha sim que condenar o Maduro e pronto. Mas mesmo assim, mesmo com os eufemismos da fala dele, o Biden foi atrás do Lula pra intermediar a crise. E o Lula, que é um velho e escolado político, quer fazer isso em bloco. Quer trazer outros presidentes do subcontinente pra uma postura conjunta, uma crítica conjunta. Pra não ter que antagonizar o Maduro diretamente e, mais uma vez, reforçar a imagem que ele vem tentando construir, nem sempre com sucesso, de líder que junta todo mundo pela paz mundial. Hoje eu até ri lá no My News quando a Alice chamou isso de discurso de Miss. Meu sonho é a paz mundial. O resumo, pra te liberar, pra sua cerveja ou seu suquinho detox, é que o país, segundo o Datafolha, tá de bem com o país e tem motivos. Na economia, os pessimistas estão cada vez mais pessimistas em relação ao acerto das suas previsões pessimistas. Estamos com um menor desemprego desde 2014. A inflação tá menor que a projetada. O PIB tá maior, ridiculamente maior, mas tá do que o projetado. A Selic tá caindo, deve cair mais um pouquinho no encontro do Copom semana que vem. E pra terminar essa minha análise, vamos combinar, né? Quem não estiver satisfeito morando no Brasil, vai fazer o quê? Na Europa, a xenofobia e a perseguição a imigrantes só crescem. Tá cada dia mais difícil pro brasileiro, que já não tá muito bem instalado no exterior, morar fora. Nos Estados Unidos, a Karen, que mora num trailer com o namorado viciado em opioide, já tá topando fazer faxina que só latinos topavam fazer. Então, sem nenhum ufanismo, porque, repito, esse é um país cheio de incorreções e injustiças. Esqueci de falar da segurança pública, que tá horrível nas grandes cidades. O mundo, por outro lado, tá um lugar também bem complicado pra quem teve o azar de não nascer como parte de um grupo privilegiado. Então, eu comemoro, sim, esse crescimento da satisfação do brasileiro em morar no país. Porque eu mesmo sou um que tô mais satisfeito esse ano do que eu tava nos últimos quatro. O que não quer dizer que tá tudo lindo, não tá. 2023 foi, inclusive pra mim, pessoalmente, de muita luta e muito trabalho. Mas é o Brasil que nós temos. Você tá entre os 26% insatisfeitos? Parafraseando o saudoso Fernando Vanuti, a Argentina é logo ali. Eu sou o Maurício Ricardo, esse é o meu livro Missione. O título faz referência a um vilarejo fictício nos Apeninos, que é onde os soldados brasileiros lutaram na Segunda Guerra. Link no post fixado. Inscreva-se, ative o sininho, deixe o like ou dislike seu comentário, que é sempre muito importante. E tenha um ótimo fim de semana.